Música Na sessão ordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram o projeto que altera a lei que determina a aquisição de equipamentos para permitir o acesso de pessoas com deficiência às praias com cadeiras adaptadas. O deputado Jorge Felipe Neto quer que o governo forneça esteiras facilitadoras para serem instaladas nos postos de salvamento. Os equipamentos também poderão ser patrocinados por empresas privadas. O texto foi aprovado e segue para análise do governador. Todo cidadão fluminense habitualmente vai à praia, mas há aqueles que são impedidos de fazê-lo porque a cadeira não consegue acesso à água, ela atola na areia. Então o projeto, ele permite não só que o Estado coloque a esteira de acesso para que esse cadeirante tenha acesso ao mar, acesso pleno a esse espaço tão democrático, tão fundamental para nós fluminenses, nossa cultura, nossa vida, que é a praia, como também as entidades privadas e o governo do Estado fazerem parcerias para a implantação, seja na área de publicidade, seja com custeio próprio por entidades privadas, por convênio, até com outros governos. Já o deputado Valdeque Carneiro quer tornar obrigatória a divulgação em delegacias de polícia, unidades prisionais e batalhões da polícia do artigo 318 do Código Penal. O artigo trata das hipóteses em que o juiz pode converter a prisão preventiva em domiciliar, como é o caso de mulheres com filhos menores de 12 anos. O texto recebeu uma emenda e retornou às comissões. Sobretudo as mulheres pobres, negras, de origem popular, que moram nas periferias da região metropolitana do Rio de Janeiro, é muito importante que elas possam ter o acesso a essa informação, tanto quanto tem mulheres de outro nível socioeconômico que dispõem de auxílio advocatício, qualificado, enfim. Então, é uma mera divulgação para que os termos do artigo 318 do Código Penal sejam acessíveis a essas mulheres. O regimento interno da ALERJ pode ser alterado. O deputado Renato Cozolino quer que no parágrafo que proíbe líderes e vice-líderes de fazerem parte da mesa diretora, conche a seguinte ressalva, a exceção das bancadas compostas por até dois parlamentares. O projeto passou pelo segundo dia da segunda discussão. A lei que autoriza escolas públicas do Estado a cederem espaço para encontros de jovens, casais e adolescentes, de todos os grupos religiosos, pode ser alterada. O deputado Fábio Silva quer incluir no texto a possibilidade de sessão também dos estacionamentos dos colégios para cultos, celebrações e atividades em geral de todas as denominações religiosas, desde que não prejudiquem as atividades escolares. O projeto foi aprovado em primeira e retorna ao plenário em segunda discussão. As penitenciárias do Estado podem ser obrigadas a instalar aparelhos de raio-x. O objetivo é acabar com as revistas íntimas e vexatórias de parentes e amigos de presidiários. O texto da deputada enfermeira Regiane recebeu quatro emendas e retornou às comissões. A lei que garante o livre acesso de mães ou responsáveis por crianças e adolescentes internados na rede pública do Estado pode ser alterada. O ex-deputado Atila Nunes quer ampliar a abrangência da norma para que o acompanhante possa permanecer com o paciente também durante procedimentos médicos e consultas em unidades de urgência e emergência. O projeto foi aprovado e ainda precisa passar pela segunda discussão. Pessoas com patologias que alterem o desenvolvimento neuropsicomotor, entre elas as infecções congênitas como a zika, que provoca microcefalia, podem passar a integrar o conceito de pessoas com deficiência. O projeto dos deputados Márcio Pacheco e doutor Deodalto foi aprovado em primeira discussão. Isso foi amplamente discutido. Um grupo de trabalho formado por pais e estudiosos na área detectam a importante inclusão das pessoas com microcefalia na classe da pessoa com deficiência para que possam receber também os direitos a ela reservados, como passe livre, para a família e tantos outros direitos inerentes à pessoa com deficiência. Uma vitória muito importante. O Rio de Janeiro pode ter uma política de incentivo às feiras de alimentos orgânicos. A ideia do deputado Tiago Compolha é estimular o consumo desses produtos, o empreendedorismo e o cooperativismo, além de desenvolver a economia do Estado. A matéria foi aprovada. O expediente inicial das sessões plenárias pode ter o horário alterado. Os deputados Eliomar Coelho, Luiz Paulo, Enfermeira Regiane e Valdeque Carneiro e o ex-deputado Paulo Ramos querem que o expediente destinado aos discursos dos deputados tenha início às 14 horas e duração de 60 minutos, com o tempo máximo de fala de 5 minutos por deputado. O projeto foi aprovado. O projeto ainda vai voltar em segunda, mas o parecer da Comissão de Constituição e Justiça foi no sentido de que mantém a ideia original, o expediente inicial começar às 14 horas, o livro para assinatura, para ter ordem de inscrição, abrirá às 13 horas, no mesmo horário que abre para o expediente final, e cada orador terá 5 minutos. E não há nenhum impeditivo de estar acontecendo o expediente inicial e continuar também o trabalho das comissões. No expediente final, o deputado Valdeque Carneiro falou da importância do Conselho Estadual de Educação e suas atribuições. O Conselho Estadual de Educação é o principal órgão normativo da educação no Rio de Janeiro e suas deliberações alcançam todas as escolas estaduais, todas as instituições de ensino superior estaduais, portanto, ao ERG, ao ENF, ao ESO, e também as escolas privadas de educação básica, no ensino fundamental e no ensino médio. Portanto, o alcance das decisões, das deliberações do Conselho Estadual de Educação é muito amplo e é capaz de definir por muito tempo, por gerações talvez, a direção, as tendências da educação estadual. A deputada Renata Souza comentou os índices de segurança pública e criticou a política do Estado para o setor. Primeiro que a gente não tem uma política pública de segurança no Estado. O que a gente tem é um protocolo do governo que diz que mirar e atirar na cabecinha é a ação mais concreta das suas polícias. Isso é muito preocupante porque, afinal de contas, a gente tem a Constituição brasileira que prevê, por exemplo, a livre defesa, isso é um papel fundamental, e não deixar corpos no chão da favela e da periferia, como tem feito, porque o aumento da letalidade policial é fragrante nos dados apresentados pela própria ISP. A deputada Marta Rocha defendeu a elaboração de políticas públicas específicas para a população em situação de rua. Então a gente tem que ter um diagnóstico preciso, a gente tem que ter ações de recuperação dessas pessoas e de reinserção dessas pessoas nas suas famílias e no mercado de trabalho. E o enfrentamento da questão do crack, o enfrentamento da questão do uso do álcool. Tem aí uma ação da Prefeitura falando sobre a internação não compulsória, mas a internação obrigatória, mas é uma grande falácia por parte do prefeito, já que as comissões, a própria Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores mostra que não há vagas para internação na área da saúde dos dependentes químicos e dos dependentes de aula. O deputado Marcelo do Seudino elogiou a política de segurança do governo estadual. Hoje os índices vêm baixando e hoje estive com o secretário, sei de falar ali agora, que os índices têm baixado mais ainda. Tudo isso requer atuação e comprometimento do governador, que hoje vem sendo um governador com diferencial, ao invés de massacrar a segurança pública, ele está trazendo os policiais, todos envolvidos na segurança pública, para o problema. Coisa que nunca aconteceu. O que acontecia no passado eram os governadores utilizando a polícia para abafar as falcatruas que eles faziam antigamente. Nós temos hoje homicídio doloso, menos 23%, roubo de veículos, menos 24%, roubo de carga, menos 21%, roubo de rua, menos 16%, latrocínio, menos 34%, roubo a comércio, menos 24%. O deputado Flávio Serafini falou sobre a situação de moradores de rua com problemas psiquiátricos e cobrou o fortalecimento da rede de atenção psicossocial. A gente tem que ter um investimento permanente na rede de atenção psicossocial, para que as pessoas tenham cuidado, para que as pessoas tenham tratamento, não entrem em crises como essa que acabou vitimando essas pessoas e a gente não precisa viver essas situações de violência. E é muito grave que o governador do Estado se transforme num comentarista da atividade policial, o tempo todo estimulando a violência. É claro que esse é um caso, como qualquer outro, que envolva a ação policial e mortes, que merece uma análise interna da polícia, para ver se a atuação dos policiais foi adequada, foi a melhor feita. Agora, o governador ficar dando declarações que simplesmente estimulam uma ação violenta da polícia, não contribui em nada. Legenda Adriana Zanotto